E olha amor, eu falei pra você O quanto dói minha cabeça quando você me trai Não esqueça, não se aborreça Quando você me deixar Manda lá o recado Eu não serei o mais do seu amado Eu não serei mais o teu, o teu amado Não quero mais um par de chifres Foi tudo isso que eu te peço Sofrer jamais pela mulher Que eu amo Que eu amo Que eu amo Assim vive um homem solteiro Assim vive um homem solteiro Eu não serei mais do seu amado 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 Música Música